Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. Vamos à nossa diquinha de hoje de direito penal. Hoje nós vamos falar sobre o crime de desacato, ok? O crime de desacato, pessoal, ele está previsto no artigo 331 do Código Penal. Houve uma movimentação recente de declarar inconstitucional o crime de desacato, mas não deu em nada. Então, o crime de desacato existe e é constitucional. Diz o artigo 331 que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dessa função gera uma pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa. Então, qual que é o núcleo desse tipo penal? Desacatar. Desacatar quem? Funcionário público. Qualquer um pode desacatar num funcionário público. Então, não trata-se de um crime próprio, trata-se de um crime comum, né? Qualquer um poderia influir aqui nesse tipo penal. Quando a gente fala de desacato, a gente tem que considerar que o desacato é um crime formal, ou seja, de consumação antecipada. Se consuma sem a produção do resultado naturalístico consistente no efetivo desprestígio da função pública, né? Então, a consumação desse crime de desacato é antecipada. Como que ela se concretiza? Consuma-se, portanto, no momento em que o agente, qualquer pessoa pratica qualquer ato por meio de palavras, gestos, ameaça, vias de fato, agressão física com lesão corporal, bem como qualquer outro meio indicativo da finalidade de desacatar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Tá? Então, lembre-se, não é um crime material que é depois que a consumação ocorre posteriormente, mas é um crime formal, a consumação, ela é antecipada. No concurso Banca Funrio, 2018, Câmara de São João de Meriti, olha só, apesar das divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre a manutenção de determinados crimes no sistema jurídico pátrio, vários continuam sendo tipificados na lei. Dentre eles, o crime de desacato praticado contra funcionário público, que é considerado um crime. Letra A, formal, B, material, letra C, culposo, D, omissivo ou letra E, eventual. Obviamente, nós estamos diante de um crime que a consumação é antecipada. Então, trata-se de um crime o quê, pessoal? Formal. Culposo não é, porque para ser culposo, a própria legislação tem que dizer que é culposo. Omissivo não é porque não há uma omissão, nós temos aqui uma ação de desacatar funcionário público, não é? E muito menos um crime eventual. Ou é crime formal ou seria material. No caso, é um crime formal com base no artigo 331. Tá bom? Curtiu o vídeo? Se inscreveu no canal? Até a nossa próxima dica de direito penal. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!